Música Quem foi ao cartódromo Ayrton Senna na praia de Pitanga para prestigiar a terceira etapa do campeonato baiano de kart viu acirradas disputas entre cerca de 30 pilotos baianos. Música Os vencedores do dia foram Diego Freitas na Sport 400A Zilney Campelo na Sport 400B e Thiago Itabuada na Rental. Música Os pilotos das três categorias em disputa proporcionaram um grande espetáculo de ultrapassagem. Derrapagens e claro muita adrenalina para a alegria do bom público que prestigiou o evento realizado pela Associação Baiana de Kart. Com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia. Música 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 Música